Valdir é feirante desde os 17 anos. Ele trabalha na feira hippie desde a época da Avenida Goiás. Se casou, é pai de quatro filhos e todo o sustento da família sai daqui. Ele sabe que mudar o horário de funcionamento da feira sem autorização não é certo. Mas diz que não vê outra saída. Nós precisamos pegar um pouco dos clientes que estão indo embora até sexta-feira. O sábado não atende mais, não existe mais ônibus que leve os compradores para nossas bancas. Nós estamos indo e voltando sem vender nada. A feira hippie está com os dias contados seguindo o padrão que está seguindo hoje. O que os feirantes querem é montar as barracas na sexta-feira cedo, logo depois do encerramento da feira da madrugada. E não mais às oito horas da noite, como determina a prefeitura. Se isso não acontecer, infelizmente nós iremos para a rua, iremos se tornar invasor. Nós iremos parar de pagar os nossos impostos e a orientação da associação. Porque da maneira que está, nós não conseguimos. O nosso cliente está indo embora no sábado de manhã e sexta-feira. O superintendente da Ordem Pública da Prefeitura diz que os feirantes vão ter que obedecer o decreto. O decreto aqui de maio de 2016, ele autoriza a montagem da feira às 20 horas de sexta-feira e a comercialização dos produtos a partir do sábado, às 8 horas da manhã, indo até o domingo, às 15 horas. O representante dos feirantes diz que na próxima sexta-feira eles vão montar as barracas cedo, independente do que pode acontecer. Vão montar, se não for com banca, vai ser com banca de ocupação, tripés, arara, esteira. Infelizmente, um caminho que nós não queríamos tomar. Queria que a prefeitura tomasse as redes, mostrasse um horário para nós e que todo mundo pudesse trabalhar e ganhar o seu dinheiro dignamente.